Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo específico a gente vai falar sobre uma coisa muito importante do sistema nervoso. Principalmente do sistema nervoso central e periférico, tá? CNC, sistema nervoso central, que é a bainha de mielina. Mas o que que é isso bainha de mielina? Os nossos nervos, os nossos neurônios, digamos que eles se parecem com um fio. Você que conhece a eletricidade, você sabe o que é um fio. Você tem o fio aí da sua tomada, você tem o fio aí da sua lâmpada, com certeza você já viu um fio. E você sabe que o fio, ele tem uma capa por fora, geralmente de plástico ou de algum outro material. E por dentro você tem o cobre específico, por onde passa a corrente elétrica, por onde passa a energia. Então, o nosso sistema nervoso é mais ou menos parecido com isso. Onde a bainha de mielina seria a capa que envolve o cobre do fio. É justamente isso. E tem muitas pessoas que tem problema com a mielinização dos seus nervos. Essa bainha de mielina, essa mielina, ela acaba por se deteriorar. E esse neurônio, esse axônio, ele, digamos que ele fica desencapado. Ele perdeu aquela capinha, a mielina, e ele começa a dar problema. Diabéticos sofrem com isso. Isso acontece, por exemplo, na esclerose múltipla. A esclerose múltipla geralmente é um problema de bainha de mielina e algumas outras doenças também que podem ser causadas. A sua causa pode ter sido a deterioração da bainha de mielina. Agora, o que acontece? De que é formado essa mielina e os nossos neurônios? Tudo isso é formado de proteína, de ácidos graxos, principalmente ácidos graxos importantes para o nosso corpo. Por isso que é interessante você usar gordura. É claro, você tem que saber que tipo de gordura você vai usar. Se você usar gordura trans, ao invés de você receber benefícios, você vai ter malefícios, efeitos colaterais relacionados à gordura que você está usando. Mas uma coisa muito interessante que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que existem três aminoácidos muito importantes que, digamos, que fazem parte da construção dos nossos neurônios e principalmente da bainha de mielina que está nos nossos neurônios. Muita gente conhece, principalmente o pessoal que faz academia, que treina hipertrofia para ganhar massa muscular, conhece alguns aminoácidos que são vendidos, inclusive em potinhos, que se chama B-C-A-A. B-C-A-A, na verdade, é a sigla para esses aminoácidos. Esse suplemento conhecido das academias significa branched chain aminoácidos, aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos são aminoácidos sulfurados, tá? Você vai encontrar isso aqui praticamente em todas as proteínas que você consome. É claro, algumas proteínas vão ter uma quantidade maior de B-C-A-A e outras proteínas uma quantidade menor de B-C-A-A. Mas esses aminoácidos, em especial, eles são muito importantes na construção da bainha de mielina. Geralmente, quem consome muito pouca proteína, algumas pessoas consomem, principalmente as pessoas mais idosas, consomem pouca proteína. A digestão nessas pessoas mais idosas é mais complicada. Então, se você tem uma digestão ruim, você vai ter uma absorção ruim. E lá no final do produto, né, que é entregar tudo aquilo que a gente precisa para formar o nosso corpo, falando de bainha de mielina e de tudo que a gente tem no corpo, essas pessoas vão ser mais prejudicadas. E aí, começam a vir os problemas, né? O diabético também tem muito problema com bainha de mielina, o pessoal da esclerose múltipla e por aí vai. Então, como eu já disse para vocês, os aminoácidos que compõem o B-C-A-A é a leucina, tá? Leucina, isoleucina e valina. Quando você compra isso lá na loja de suplementos, você vai encontrar isso numa variedade enorme, tá? Por exemplo, você tem um B-C-A com uma quantidade maior de leucina e uma quantidade menor de valina e por aí vai. Isso acontece, são as empresas vendendo os seus produtos. A leucina é conhecida por aumentar a hipertrofia, ou seja, ela ajuda você a criar massa muscular de uma forma mais específica, mais especial, já que tem uma proteína chamada M-Tor, que está envolvida no processo de criação de massa muscular, tá? Para você criar músculo mesmo. Agora, existe um problema sério aí também com essa questão do M-Tor, que é a proteína que ajuda você a ganhar massa muscular, é que quando você estimula muito a proteína, o M-Tor, você corre o risco de ter mutações celulares, tá? O M-Tor é conhecido por causar câncer. Não estou falando que se você tomar B-C-A-A, você vai ter câncer. Mas alguns cientistas estão demonstrando que quanto menos você estimular o M-Tor, melhor é para você durante toda a sua vida, para que você não venha a desenvolver câncer, tá? Mas deixando esse quesito aqui, digamos que de efeito colateral do lado, é muito importante você usar o B-C-A-A. Eu preciso comprar o B-C-A-A? Eu preciso suplementar? Não! Você precisa comer proteína que tenha B-C-A-A. E isso é fácil. Você tem isso no frango, você tem isso nas carnes, você tem isso no ovo. O importante é você usar esses alimentos, não deixar de comer esses alimentos. A não ser que você tenha problemas específicos de digestão, que aí você come uma proteína, mas você tem pouca digestão, você não vai absorver muita coisa e vai utilizar muito menos. Nesses casos específicos, para pessoas que têm esses problemas, né, doenças relacionadas, seria interessante fazer a suplementação com B-C-A-A, ou com alguma proteína hidrolisada, ou até mesmo, quem sabe, aí com o Mix-Rite, que o Mix-Rite são todos os aminoácidos essenciais em uma proporção molar, onde a utilização desses aminoácidos vai ser 99%. No caso, isso daí é para o Mix-Rite, que existe uma concentração de aminoácidos toda elaborada por estudo científico, né, o peso molecular de cada aminoácido e a junção, proporção molar, ou seja, a quantidade adequada de cada aminoácido essencial para promover a utilização, não só a absorção, mas também a utilização desses aminoácidos. Quer saber mais sobre saúde natural? Tenho um conhecimento profundo a respeito de tudo isso que eu acabei de falar para você? É muito simples, você pode fazer um curso de naturopatia, não somente para você ter o conhecimento, mas na verdade a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, o curso que eu estou falando para você, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, é um curso profissionalizante, ou seja, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, essa é a vantagem de obter todo esse conhecimento. Dentro do curso de naturopatia, que tem uma duração de dois anos, você vai aprender várias disciplinas, ok? Você vai aprender sobre dieta, você vai aprender sobre plantas medicinais, você vai aprender sobre óleos essenciais, você vai aprender sobre terapia orto-molecular, você vai aprender sobre as vitaminas, sobre os minerais, como fazer uma boa suplementação, como usar os alimentos do seu dia a dia para promover saúde, e como tratar várias comorbidades, várias doenças que podem estar instaladas. Ou em você, ou em alguém da sua família, ou no seu cliente paciente. Já que a naturopatia é uma profissão, você pode, digamos que, trabalhar profissionalmente, usando métodos naturais para promover saúde. Esse curso, como eu já disse, tem uma duração de dois anos, as aulas são online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, e as aulas também são ao vivo. Ou seja, no momento que você está assistindo a aula, você vai poder conversar em tempo real, usando a tecnologia, com o seu professor, e também com seus colegas de classe virtual. Muito interessante para você que sempre sonhou em ser um profissional da área da saúde, da área natural. Você vai promover saúde usando métodos naturais. Nada de drogas farmacológicas que causam mais efeitos colaterais do que, na verdade, resolver os problemas. Então, se essa sempre foi a sua vontade, ser um profissional da área da saúde natural é a sua chance. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai obter mais informações, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. A gente está chegando aí já no finalzinho do ano, você pode começar o ano novo já com o pé direito, colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Então é isso aí, faça a sua matrícula, e a gente se vê em sala de aula.